Será que lavar verduras só com água tira todas as impurezas? Vamos descobrir? Começamos o processo lavando as folhas uma a uma. Isso em água corrente, para tirar prováveis impurezas, terras ou alguns bichinhos. Depois que lavamos todas as folhas, vamos colocá-las em uma solução de água com água sanitária, na proporção de uma colher de sopa para cada litro de água. Mas atenção! Não é qualquer água sanitária que pode ser usada. Agora, precisamos verificar no rótulo se ela possui esse símbolo, que indica que pode ser usada em alimentos. Agora, vamos deixar essas verduras descansando nessa solução por 15 minutos. E não precisa ser somente para folhas. Você pode usar cenoura, beterraba ou outra verdura qualquer. Depois desse tempo, lavamos novamente as verduras em água corrente. Isso para retirar qualquer excesso de cloro. E elas já podem ser consumidas sem risco para a saúde. Gostaram da dica? Então confira mais dicas interessantes como esta no site tudogostoso.com.br Até a próxima!